Música A polícia militar da cidade de Bom Lugar apresentou na noite desse sábado aqui na delegacia regional um homem identificado como Miqueias A informação é o seguinte O Miqueias teria aproveitado aí a saídinha do dia das crianças do ano passado, 2022 e não voltou mais Tinha aí um mandado de prisão em aberto contra o mesmo e a polícia militar recebeu a informação do paradeiro do Miqueias lá na cidade de Bom Lugar Ele acabou sendo preso e a nossa equipe da TV Difusora acompanhou tudo de perto Olha só, você acompanha nesse exato momento noite de sábado aqui na delegacia regional de Bacabal E a polícia militar da cidade de Bom Lugar, rapaz Tá apresentando esse cidadão O que foi, rapaz? Tu teve lá a saídinha e não voltou? Como é que foi esse negócio aí? Não voltou? Foi a saídinha? Foi Tu saiu quando? Essa saídinha foi no... No dia das crianças No dia das crianças, né? No ano passado Por que mesmo, macho? E já ia fazer o dia das crianças de 2023 e tu não ia voltar de novo Tava de boa Por que que tu fez isso aí? Só complicou pra ti Como é teu nome? Miqueias O Miqueias, né? Deixa ele entrar aqui na delegacia Vamos conversar aqui com ele direitinho Foi o mandado de prisão aí contra o Miqueias, né? Saiu aí aquela saídinha E aí, Miqueias? Tava de boa? Fala aí com a gente Tava de boa Me caguetaram lá E foi que te caguetou, Miqueias? Ela sava Foi lá em bom lugar lá Entendi, entendi A Sarah, né? Não, a Sarah não Foi a pessoa lá que me caguetou Eu tava morando lá na casa dela E eu decidi sair lá da casa dela Aí resolveu me caguetar Ixi, rapaz Quem é essa pessoa aí? É uma mulher tua, é? Como é que é? Pessoa que eu tava morando na rede lá Ixi, rapaz Foi lá e não pagava quando eu saí Então aí foi vingança, né? Mas por que que tu não quis mais ela? Foi, Miqueias? Ela falou, ó, Miqueias Tu não me quiser, eu vou te caguetar E tal E fez mesmo, mulher Foi, que ela entregou até o lugar onde eu tava Ixi, rapaz Por que que tu não quis mais ela lá? Não deu mais certo lá a relação de você, Miqueias? Não, já Qual lugar? Ixi, e ela usou isso aí contra ti, hein? Ei, rapaz Tu saiu no dia das crianças, não foi, Miqueias? Foi Dia das crianças Eu tava fazendo o que esse tempo todo aí, lá em Bom Lugar? Tava trabalhando mesmo Trabalhando de que, Miqueias? Um depósito lá do seu BD De bebida, é? Seu BD, material de construção Ah, material de construção, né? Ah, entendi E, Miqueias, mas essa bronca aí que tu tava preso, é por causa de que? Um 5, 7 aí, mano 5, 7 Antigo aí Antigo Vixe, rapaz Tu tinha pegado quanto lá, a perna lá? Foi de quanto tempo? Seis anos, quatro meses Seis anos Aí tu não voltou agora, vai aumentar, hein, Miqueias? Aumentar Pagaram Vixe, como o nome dessa mulher é tua aí, rapaz Essa ex aí Quer falar o nome dela não, né? Deixa quieto Deixa quieto Vixe, Miqueias Tu não foi querer a gata, Miqueias? Aí a gata te caguetou, não foi, rapaz? Que situação, viu? Quanto é a tua idade, Miqueias? 26 26 Olha aí, rapaz, minha idade, viu? É Miqueias do quê? Miqueias Araújo Miqueias Araújo Tá aqui, rapaz, o Miqueias Lá da cidade de Bom Lugar, viu? Tá sendo apresentado aqui na delegacia A informação aí que a ex, rapaz Caguetou o Miqueias Ó, Miqueias Se tu não me quiser mais Eu vou te caguetar Dizendo que tu saiu lá da saidinha do dia das crianças e não voltou Disse o lugar e a hora, rapaz Tá tudo certinho pra polícia E o Miqueias está sendo apresentado agora aqui na delegacia Eita, ex, malvada, viu? Essa do Miqueias aí, rapaz Não teve pena dele mesmo, não Caguetou geral, né? E agora ele vai voltar novamente para o presídio E a nossa equipe da TV Difusora Acompanhando aqui toda essa situação de perto, né? Vamos falar aqui com o cabo Max Willian, né? Lá da cidade de Bom Lugar Cabo, as informações a respeito da condição aí do Miqueias É, recebemos informações que o mesmo se encontrava lá pela cidade já há um bom tempo Que contra o mesmo havia um mandado de prisão, né? Como ele já é conhecido da gente Conseguimos pegar os dados do mesmo e consultamos no Sigma, né? E no Sigma constava mesmo a mandada de prisão contra o mesmo, né? Aí começamos a fazer rondas pela cidade Encontramos ele lá no comércio lá E fizemos a prisão do mesmo e estamos apresentando agora aqui na delegacia regional Diz que ele saiu no dia das crianças do ano passado, 2022 E não voltou mais, né? Até agora, né? Isso, isso Ele mesmo confirmou que tinha saído e não retornou, né? Foi a ex dele lá que caguetou ele lá? Falou para a polícia? Como é que foi? Não, não Foi informação vindo daqui mesmo de Bacabal Ele está dizendo aí que é a ex, né? É, para botar a culpa em alguém, né? Para botar a culpa em alguém, né? E agora o destino dele é voltar novamente para o presídio, né, cara? É, vamos deixar aí a carga da Polícia Civil terminar as providências Muito obrigado aí, viu, Cabo? Está aí o Cabo, né? Marcos Willian lá da cidade de Bom Lugar E está aí, rapaz, o Miquel sendo apresentado aqui na delegacia regional de Bacabal, viu? Aproveitou a saídinha do dia das crianças do ano passado, de 2022 E não voltou mais, né? Ele está dizendo aí que foi a ex dele que teria entregado ele aí para a polícia, né? A polícia disse que não, foi informações aí de uma outra pessoa, né? É o certo que o Miquel vai voltar novamente para o presídio E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação de perto E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti